Bom dia! Tudo bem com vocês? Meu nome é Erso Paranaguá, seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Hoje nós vamos fazer uma pequena visita ao correio, e como eu nunca fui no correio, eu vou tentar levá-lo em ser um pouquinho de como funcionam as coisas aqui. Eu fiz duas compras no AliExpress, eu vou ainda mostrar nesse vídeo que eu comprei. O rastreio mostra que já chegou, e eu vou lá coletar. Então a gente vai fazer um mini vlog disso, de como é que funcionam os correios aqui, e sei lá, pra ver se vai ser fácil. Então vamos lá! Menino, tá tão frio fora. Eu ainda não tô sentindo muito frio porque tava dentro de casa, mas... Hoje tá menos 4 graus, e a gente vai... tem que sobreviver, né? Eu tô pensando em comprar uma jaqueta, mas... Eu já tenho uma jaqueta de neve e tal, mas eu queria uma outra mais bonita, porque essas jaquetas de neve, elas são meio que... Meio que deixa você igual um sushi, assim, rolando. Então, vai se comprar, se eu quero ver, cara... Então, eu tô no ponto de ônibus, aqui os pontos de ônibus, eles têm os horários impressos em uma folha, e alguns pontos de ônibus têm uns letreiros, de que você pode ver o horário quando está chegando e pra... Né? Quantos minutos falta pra ele chegar. Mas aqui sempre dá certo, sabe? É sempre certinho esse horário e sempre é coisado junto com o Google. Chegamos... Chegamos não, tá ali na frente, Poczak Polska. Aqui, que não dá pra ver direito, é a estação de trem. Tô muito sol hoje, muito louco isso. Essa aqui é a área da estação de trem. Tem umas lojinhas... O desenrolar da história foi que eu fui lá, fiquei esperando, me jogaram pra várias pessoas, mas, infelizmente, o pacote não estava ali. Então, o que agora ela falou pra eu ir lá no correio, porque tem um correio perto da minha casa. Eu não fui lá porque não rastrei, tava mostrando aqui, no centro. Então, eu vim aqui no shopping comprar um negócio pra minha amiga. E agora eu vou... Eu vou almoçar, né? Hoje eu tô de folga. E aí, depois eu vou voltar pra casa, pra tentar catar esse bendito desse pacote. Porque eu comprei cílios e eu queria utilizá-los no carnaval. Vamos ver se vai rolar. Interrompendo a programação, deixa eu só tentar mostrar uma coisa. Um cara que tá... Não vou conseguir virar assim, mas tem um cara que sentou aqui do meu lado. E tem um outro menino que tava sentado aqui na frente. Eu tô num restaurante, tá cheio de gente. E aqui, é muito normal você deixar as coisas assim, tipo, Ah, vou deixar minha bolsa aqui, vou lá catar as coisas. Quando eu voltar, tá no lugar. É muito normal. E, tipo, quando você vai em festa e tal, você pode deixar os casacos assim na entrada e ninguém mexe. Mas, assim, é muito normal até um ponto de que você perde a confiança de que alguém pode mexer. Então, já pegaram o celular de uma amiga assim, nessas coisas. Então, é bem normal se você vier. Mas fica de olho assim, sabe? A gente perde a noção de estar... de ficar desconfiando. Mas sempre é bom ter um pezinho atrás. Mas é interessante essa percepção, né? Tipo, eu fechei de menino na minha frente, o menino tava sentado do lado, comeu a sopinha dele, levantou e foi. E aí o cara acabou de chegar, tirou todas as roupas aqui do meu lado. Ó, tirou todas as roupas e levantou e foi pegar a sua comida. Se fosse um restaurante fechado, tudo bem. Mas esse aqui é um restaurante meio que aberto, assim. Então, meio que não rola, né? Pra nós, assim, é um choque meio cultural quando você chega e acontece isso. Ok, cheguei aqui em casa, no apartamento. E eu vou ver nas caixinhas pra ver se chegou o negócio. Então, vamos lá. Isso aqui eles deixam como aviso, né? Tipo, tentamos entregar, não tinha ninguém. Então... Pensei lá no outro correio. E o correio, assim, é tipo do lado da minha casa. É tipo, bem do lado da minha casa. Ai, vamos lá. Vou correr agora. Vou tentar mostrar pra vocês. Esse é menorzinho. Esse é o correio. O Uja Poticover. As vezes tem umas senhorinhas. Mas hoje também, aqui. Então, ele é assim, aqui dentro. Cara, que pacote demorado. Ninguém sabia dessa porcaria. Ai. Não sei o que aconteceu. Acho que rolou um tenso entre os correios. E, enfim. Mas estamos com eles dois aqui. Vamos subir. Eu moro aqui em cima. E aí... A gente vai tentar ver se veio tudo correto. Oh, finally! At home! Como sempre, vou deixar... Ou vou tentar achar os links que eu comprei. E deixarei lá no blog, tá? Então, estamos aqui com... Isso! Se fura! Ó, esse aqui, o primeiro pacote, é pra ser um fone de ouvido Bluetooth. Eu lembro que eu paguei nele cerca de 3 dólares. E ele veio assim. Eu queria o fone de ouvido daqueles fininhos. Veio o fone. Nem pra vir bem embaladinho, moço. Mandou tudo que é jeito. A foto parecia ser tão melhor. Mas, assim, a intenção é você colocar aqui. Uh, ele abafa bem. Abafa bem o som em volta. Enfim, vou testar. Posso colocar lá no blog. Ou durante a minha semana. Eu vou falar mais dele no Instagram. Então, o fone é assim, ó. Não tem uma marca específica. Tá? Aí, aqui, tem a parte de controle. Aqui tem microfone também. Aí, veio um menino manual. Uns meninos desses, chamado prendedores. E um mini cabinho USB. Legal! Por 3 dólares, deu mais ou menos 8 ruots. Que seria mais ou menos os 8 reais. Mais o frete, que deu 4 dólares. A intenção desses produtos foi que... Eu fiz a compra utilizando um tipo de envio diferente. Chamado e-packet. Esse e-packet, ele é um serviço mais barato. Que é mais recente. E eles costumam a entregar os produtos mais rápidos. Então, eu vi vídeos no Brasil, dizendo que esse e-packet chegou em uma semana. Os produtos do AliExpress, em uma semana. É... No meu caso, não levou uma semana. Levou mais ou menos uns 15 dias. Então, né. Foi bom. Agora, vamos ver o outro. Esse aqui, precisava comprar cílios postiços. E aí, eu comprei alguns cílios numa loja. Porque eles também tinham esse e-packet. Só que o da loja... Tava muito estranho esses números de rastreio. Mas, ó. O da loja veio assim, no saco de lixo. Com cheiro de sina. E aí, veio bem embalado. Gostei do... Gostei da embalagem da loja. Ó. Aí, vieram assim. Eu comprei alguns cílios pra testar. Porque meu estoque que eu tinha... Que eu trouxe do Brasil... Olha! Arrasou, moça, dessa loja! O estoque que eu tinha no Brasil... Que eu trouxe do Brasil tá acabando. Então, eu quero... Testar novos cílios. Pra ver como eles vêm. E tentar começar a maquiar aqui. Então, lá, além do cílios... Essa compra, eu gastei 15 dólares no total. Então, eu comprei alguns pincéis. Pra repor os meus. Porque eu queria repor-los. E... Comprei cílios postiços. Então, eu vou tentar mostrar aqui. Eu comprava os meus pincéis de esfumar. Lá no Buy in Coins. Mas, aí, eu tentei fazer uma compra. E meu cartão não foi aceito. Eu acho que demorou pra... Ser... É... Ser autenticado. E aí, eu comprei alguns pincéis... É... Dos que eu já tinha. E eu pensei que ia vir a mesma coisa. Mas não veio. Muito ruim. Meu Deus! Por que esse veio separado? Menina, moça... Muito ruim. Ó... São quatro pincéis assim. Tá vendo? Eles, na imagem, eles são muito pequenos. Mas aqui, eles são enormes. Meu Deus! É, eles são macios. Mas eles são enormes. Ai, não gostei. Qualidade péssima. Esse aqui é uma qualidade melhor. Mas não gostei. Moça, isso não recomendo. Comprei... É... Pincel de delineador. Porque eu sempre gosto de testar pincéis. Gente! Chega logo! Achei bacana. Não melhor. Melhor qualidade. Mas gostei. Ó, eu gostei de cuidar dessa mulher. Ela mandou nos pacotinhos. De iluminador, eu comprei esse pincel aqui. Que é um inspirador da Sigma. Muito macio. Então, pra passar aqui. Ou fazer alguma coisa aqui. Ou ainda decidi-la. Podia ter comprado dois desses. Porque ele... Pra parecer bom. Eu sempre quis ter um pincel desse. Aí tava lá comprando as coisas. Aproveitei e comprei um desse. Eu sempre quis. Um desse grandão, assim, ó. Pra aplicar. Mega Iluminador. Então, todos esses. Tudo foi um dólar. Acho que esse grandão foi uns dois dólares. Tipo o máximo. Aí, vindo pros cílios. Comprei esses cílios aqui. Porque agora tem esses cílios novos. Chamados de mink. Mink é um animalzinho. E aí, as pessoas compram os cílios. Pelo do animalzinho. Os originais, né? Isso que faz. Ó. Ele é assim. Aqui na Polônia, existe tipo um mercado livre. Chamado Alegro. Eu não encontrei esses... Não encontro esses produtos no Alegro. Então, por isso que eu comprei lá na China. Esses cílios. É cílios que eu comprei pra fazer foto. Fazer vídeo. Então, se eu chamar alguém pra fazer vídeo aqui. Eu vou tentar experimentar esses cílios na pessoa. Deixa eu tentar colocar assim. Utilizando a própria cola dele. O bicho é enorme. E a sensação dele não é plástica. É uma sensação gostosa, assim, sabe? De sol natural. Nossa, eu nem consigo colocar uns cílios desses. Olha isso aqui. Ele parece ser falso, olhando assim, de longe. Mas de perto ele é bem natural. Só que assim, como eu disse. Não é cílios pra você ir pra baladinha louca. Ele é muito grande. É cílios pra você tirar foto e tal. Esse aqui foi carinho. Foi uns dois... Uns três dólares. 2,99. Cílios número um. Lidianer. Dessa caixinha aqui. Eu comprava cílios assim lá no... Lá em Curitiba. E é igual os cílios que eu comprava lá. A base dele é tipo um... De tecido, assim. É um nylon um pouquinho diferente, ó. Tá vendo aqui? Ó. A base dele é um pouquinho um nylon diferentinho. Deixa eu ver se consigo aproximar mais. Ó. Gostoso. Foi cerca de 2 dólares isso aqui. Eu acho esses cílios naturais. Já vou utilizá-los todos. Três cartelas iguais, aparentemente. É... Cartelas assim, de cílios. É... São cílios meio que... Fiozinho a fiozinho. Bem alongados. Acho que a diferença deles... Esses são iguais, esses dois. É... Esse é mais plástico. É macio, sabe? Ó. Ele é fácil de moldar. Então... Da mesma marca, ali. O Lédia Ney. Nessa caixinha. Eu acho que é o mesmo tipo de cílios. Ah, não. É, o mesmo tipo de cílios do outro. Só que aqui ele vem numa caixinha de pessoa rica, ó. É legal você levar pra cliente uma ca... É... Levar, assim, na sua necessária, uma caixinha. É... Isso causa uma boa impressão, né? Você teve um leve cuidado com a sua ponte. Esse aqui tem que manter ele aqui dentro dessas capinhas, pra eu não perder a... Gente, então é isso. Essas foram as minhas compras no Willi Express. Se for um produto pequenininho, tipo uma carta, se eu comprasse um pincel, eles iriam conseguir enfiar o produto pela minha caixinha. Mas como é um produto, uma caixinha grande, eles não conseguem enfiar na minha carta. Pelo site, tava escrito que eu tinha que ir lá no outro correio, que é o Vrôto Suave 68. Cheguei lá, me rodaram, não estava lá. Aí a mocinha lá, que eu acho que era meio que uma coordenadora, ela falou, menino, vai lá no outro, porque vai tá lá. Eu acho que nesse meio tempo que ela saiu pra verificar onde tava, ela falou assim, ô moço, coloca uma cartinha aí na coisa dele. Ligou, porque eu acho que ela era diretora, porque ela tinha a cara de... tem um cargo de diretora. Então, acho que ela agilizou isso lá e mandou pra cá, não sei. Porque é perto, né? Aí no tempo que eu fiquei rodando na cidade, eu acho que deu tempo do cara vir aqui e colocar a cartinha aqui. Demorou cerca de 15 dias. Eu acho isso um tempo bom, porque no Brasil eu esperava 30 ou mais. Eu vou comprar de novo, não nessa mesma loja, testar outra loja, mas com o mesmo tipo de serviço de entrega pra realmente fazer uma média, se realmente chega em 15 dias ou mais. Se eu gostei do tipo de serviço, recomendo esse pack. Mas é aquilo, né? Compras online é sorte. Às vezes chega, às vezes não chega, às vezes tem essas confusões de buscar nos correios. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vocês pediram pra passar, pra eu mostrar um pouco mais da cidade. Eu não tenho saído muito, mas assim, me digam o que vocês querem ver, que eu vou tentar agilizar aqui. Pra gente ver as coisas. Então tá bom, fiquem bem. Beijão. Visita o blog. Me segue nas redes sociais, que eu sempre tô lá. Principalmente Instagram. E... Vamos lá. Tchau! Tchau!